E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal, olha, 16h23, 31 de dezembro, ontem, o vídeo vai sair de 1 de janeiro, esse vídeo pessoal, como eu comentei no vídeo anterior, vamos abrir o nosso ano de 2024 com um super projeto aí, a gente pode dizer que estamos, na melhor gente, nós podemos falar que estamos com, eu vou ser bem sucinto e colocar 70% do projeto pronto, eu vou mostrar aqui uma palhinha por cima do convite que eu vou estar fazendo a vocês para participar do projeto 100% de simulação da TGS Express, hoje rodamos o modo online com a galera se divertindo, o TruxMP, vamos continuar, tem também a galera que roda com o Mapa IAA, a galera que roda com o Mava BR Brasil, tem a galera que roda sozinho, e assim vai, todo tipo de jogatina que você gosta de fazer e você quer estar dentro de uma empresa, a gente da TGS Express faz, nós da TGS Express fazemos, eu acho que é assim, né? um português bem dizido, e só que agora a gente vai estar implantando um método 100% de simulação, simulação pegada, simulação extrema, não vou estar trazendo 100% dos detalhes, mas eu vou estar te mostrando o que que esse projeto traz de novo para a TGS Express, já tem muita empresa aí, eu acho que tem muitas ou poucas empresas que desenvolvem algum projeto parecido, mas a gente vai estar entrando aí nesse mundo, nesse ano 2024, e vamos ver no que dá esse nosso novo projeto, de início pessoal, a gente pode estar utilizando o Truque, galera, nossa empresa aí está entrando no Truque, já estava, estávamos testando, e agora a gente vai estar aqui dentro, lembrando que aqui dentro você ganha dinheiro, você dirige sem caminhão, você ganha menos, você começa a ter o caminhão, você começa a ganhar mais, mas para você ter caminhão você tem que ganhar dinheiro para poder comprar o caminhão, são vários detalhes muito, mas você tem um controle ainda maior, e outra coisa, caminhão quebra, você vai consertar, você tem que ter dinheiro para fazer esse conserto, esse conserto tem que ser feito pelo gerente da empresa, porque os caminhões são da empresa, é muito, muito, mas muito top, mas esses e outros detalhes vão vir mais para frente, é só mais um vídeo rápido aí de convite para vocês, e eu vou estar mostrando aqui também algumas das informações, pessoal está em forma de planilha aqui, mas, mas a gente está bolando uma forma aí para ter esse acompanhamento geral aqui de uma forma mais dinâmica, vocês vão ver quantas, quantas informações a gente tem com esse novo projeto, aqui de início é só a data do começo, a data e hora da saída, a data que chegou para entregar, qual o jogo, se é o American Truck ou o Eurotruck, quem foi que fez a carga, o nome dos motoristas, mas não vai ser assim não, pessoal, vai ser um negócio bem, bem da hora mesmo aí que a gente está organizando, o status das cargas tudo completo aqui, pode ter alguma incompleta, pode ser que tenha, mas eu acho que aqui não, porque esse relatório foi puxado aí, coisa rápida, só para a gente fazer essa apresentação, aqui é qual a forma de carga, né, se foi no mercado de frete, se foi aquelas cargas que já veio caminhão, se foi contratos externos, aqui são os tipos de cargas que estão disponíveis lá dentro, modo, 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 é simple player ou trucks, AMP, cidade saída, empresa de saída, cidade de destino, empresa de destino, as informações e assim vai, qual o veículo, qual o modelo do veículo, qual a carga, quanto de tonelada, a unidade de tonelada, distância, quanto de combustível você gastou, em que medida está o combustível, valor, income, aqui o valor, valores, né, valor total, talvez teve dano, alguma coisa assim, outros, são várias coisas, isso aqui, nem eu sei explicar muito em inglês, não, aí, tem algumas coisas aí, como eu consigo trazer para o português, velocidade máxima, eita, esse aqui queimou a carga, deixa eu ver lá, mas o que, veículo de mês, acho que isso aqui é dano, alguma coisa assim, né, trailers de mês, também, cargos de mês, ó, a quantidade de danos no veículo, danos no trailer e dano na carga, caixa de fósforo, essa carga, vamos lá, ó, o tempo, que levou para fazer a carga em segundos, É só fazer a divisão aí Depois dividir por 60 Dividir por mais 60 Se for o caso O ID da companhia Que é a TGS Express Isso aqui é muito interessante Eu gosto muito dessa etapa final aqui Quantos litros Gastou em 100km? 36 litros Isso quer dizer que fez 2km com 1 litro 1 litro tá fazendo 2km aqui Tá o pé demais Todas essas informações a gente vai tá pegando Sem contar que A gente vai disponibilizar um perfil pra esse projeto Onde a orientação A gente vai ver se dá pra já mandar pronto Ou se a gente tem que Fazer um videozinho orientando A gente diminui o valor que ganha Das cargas no jogo Vai ter um caminhão específico Porque dentro do truque Se você não tiver um caminhão Um exemplo Deixa eu ver aqui Para o Gonzales Ele tá utilizando Esse Scanner aqui Nos testes que a gente tá fazendo Porém Você não vai começar com a Scanner Você vai começar com o caminhão Fraquinho aí Da empresa Pra depois Você ir juntando dinheiro Ganhando dinheiro Pra você poder comprar um caminhão Ou você continuar Com o que a empresa Lhe proporcionou E fazer os upgrades nele Fazer atualizações Upgrades e atualizações É a mesma coisa Mudar a cor Tudo que você quiser Você quer Ah mas eu não quero caminhão Que a empresa disponibiliza Não tem problema O que você vai fazer Você vai trabalhar Juntar dinheiro E comprar o caminhão dos sonhos A indicação é sempre Começar com caminhões usados Mas isso aí é uma conversa Pra um outro momento Pessoal O convite Eu tô ensinando a vocês É pra vir participar Desse modo Aí eu posso dizer 100% simulação Modo realístico A TGS Express Tá desenvolvendo Nesse Um momento aí Com a ajuda Do nosso amigo Ana de Lozada Pessoal Tá trabalhando aí Na frente Pra que esse projeto Dê 100% certo E ó Sem contar que também Tem renda negativa Hein pessoal Tem gente aqui ó Rodando ainda Em andamento As cargas Isso aqui é É atual Isso aqui É o valor Que o pessoal Ganhou as moedas Se você tiver moedas O suficiente Você compra um caminhão Se não Você continua andando Com o caminhão E vai ser muito massa E assim Você vai ter que Tem alguns detalhes Que a gente vai discutindo Mais pra frente Eu não vou falar muito não Porque senão O vídeo vai ficar muito maior Do que já tá Então é isso aí pessoal Mas vamos ver Só estendendo o convite Vem fazer parte da TGS Abrão Eu quero participar Por causa desse projeto Mas eu não tenho Interesse em rodar online E tal Não sei o que Não tem problema nenhum Você é muito bem vindo Você vai tá Entrando A gente vai te orientar O que você precisa fazer Como será feito E se você gostar do projeto Você continua com a gente Se não tem problema Se não tem problema também Você procura uma outra empresa Ou volta para o modo solitário Mas desde já Convido cada um de vocês Não só pra esse projeto Mas pra vários outros projetos Que a gente vai tá Trazendo nesse ano Em 2024 Aqui para o canal Abrão Juntamente com a galera Da TGS Express Então É isso aí Um feliz ano novo Pra vocês pessoal Hoje dia 1 Tô gravando dia 31 Mas vocês tão vendo dia 1 E espero que vocês Têm aproveitado bastante Com seus familiares Comido bastante carne E é isso aí pessoal Mais uma vez Um feliz ano novo Bom descanso aí Pra quem Pegou férias E se aproveitaram De janeiro aí Aqueles que vão voltar Pra trabalhar amanhã Dia 2 Vamos que vamos Que eu tô junto Nesse barco aí Vou voltar a trabalhar Amanhã também Mas é isso aí pessoal Que 2024 Seja repleto De bênçãos E realizações Da vida De cada um de vocês E que Vocês alcancem Seus objetivos E realizem O desejo De nossos corações Nesse vídeo Hoje é só Não esquece De deixar teu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Daí as notificações E ó Se você tem alguma Suggestão de conteúdo Deixa aqui embaixo Nos comentários Que eu vou estar lendo Cada um deles E respondendo Cada um de vocês Nesse vídeo De hoje é só Um forte abraço E Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.